Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero que todos estejam bem. Antes que eu me esqueça, peço a todos que se inscrevam, ativem o sininho, dê um like, comente, compartilhe e para de loucura e roda a vinheta. Série, poesia e reflexão Laços desfeitos Não posso suportar a tal covardia feita por homens bons Sem a minha alegria não se pinta um bom quadro Não se tinge a roupa acinzentada Não se tem um bom regalo Não se compra uma alegria Vivo mergulhado no marasmo De não entender a porfia Os passos errantes de gente Elouquecida, fingindo ter vida, pensando em sobrevivência e não compreendendo mais nada Não posso suportar a tal conveniência feita por homens bons Porque eles se vendem por um alto preço e seus luxos Porque se contentam com a ruptura da sombra Porque sepultaram o espírito do homem bom na coxia E vivem demonstrando que os ratos sobrevivem melhores que eles Não posso suportar a tal ironia feita por homens bons É que eles riem pelas costas E o que te fazem na putrefação dos ossos? Não tenho nada Não sou proxeneta dos poderes Sou entusiasta com a felicidade dos comuns Não posso suportar a tal truculência feita por homens da gravata black tie Porque não acredito em filosofia barata Nem em economia de ponta Nem nos ateus aristocratas Nem na direita, nem na esquerda, nem no centro Nem em coisa alguma Acredito apenas na verdade universal Que um mais um vale mais Que uma porrada de gente prensada na hipocrisia Fico por aqui Um beijo enorme no coração de todos E segue a campanha dos escritos